Bom dia família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso Senhor. Obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sari? Nós vamos fazer uma receita que é misture creme de leite no macarrão e se surpreenda com essa receita que é preparada em 5 minutos, não é isso mãe? No máximo em 5, porque a gente vai fazer de micondas não gente, de panelas de pressão. Então vai o que? Vai o macarrão, vai o creme de leite e a gente vai colocar mais algo gente, porque só esses dois aqui vai ficar né? Então vamos lá para o fogão fazer um misture creme de leite no macarrão ou no macarrão no creme de leite, Sari? Creme de leite no macarrão. Então vamos lá pessoal, para o fogão. No nosso macarrão também a gente vai colocar um pouco de calabresa. Eu deixei ela fritar com o próprio óleo dela, eu vou colocar um pouco de cebola. De cebola frita, como vocês estão vendo. Deixei um pouquinho dourar, abaixei o fogo. E também gente, aqui, as coisas que eu vou colocando, você pode acrescentar ou você pode colocar outras coisas a mais, tá? Eu coloquei, agora eu vou colocar um pouquinho de pimentão. Um pouco de tomate. Pimentinha de cheiro. E também a gente vai colocar um pouco de... De estoque de tomate e misturado. Olha o cheiro, gente. Já está fritando. Gente, ela é feita rapidão, por quê? Porque como a calabresa já tinha dado uma leve... Ela já estava uma leve... Tinha dado uma leve fritada nela. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o nosso macarrão. Olha. Colocar aqui. Ele também eu já dei uma leve cozinhadinha nele. Ele só deu uma perdura. E coloquei. Aí, agora, a gente mistura um pouco, ó. E aí, a gente vai jogar uma água quente. A água, gente, depende da quantidade que você vai fazer. Estou fazendo, ó. Ó. Olha a lindeza que isso já está ficando. Deixa eu aumentar aqui o fogo. Aí, aqui, eu vou colocar um pouco de água. Essa água já está um pouco quente também. Olha, gente, a lindeza que está ficando. E já, já, a gente vai colocar o nosso creme de leite. Aí, eu vou deixar o quê? Gente, só é um minuto. Eu vou tampar. E quando essa panela começar a chiar, eu desligo e a gente volta mostrando, finalizando ele. Então, pessoal, eu deixei a pressão por dois minutinhos, né, Sarinha? Aí, eu esperei sair todo aquele vapor, tá, pessoal? Olha. Aí, ele já está, ó. Um cheiro tão cheiroso. Aí, agora, gente, a gente vai colocar... Olha como está bonito. A gente vai colocar o creme de leite. Colocamos o creme de leite. Olha a lindeza disso, pessoal. Olha. Super molinho, ó. E aí, a gente vai colocar também... E aí, nós vamos fechar, gente. Que é só com a quenturinha. E já, já, quando a gente deixar aqui um pouquinho fechada, só é o tempo de derreter o queijo, a gente mostra como ficou. Então, pessoal, voltando, ó. Olha como ficou, gente. Esse macarrão com creme de leite. Dá certo você fazer só ele e o creme de leite? Dá, mas eu quis acrescentar essas outras coisitas pra ficar mais saboroso. Gente, isso aqui dá um almoço pras visitas. E sem contar, gente, que rinde bastante, olha. Ficou super cremoso. Olha o queijo aqui, gente, ó. Se derretendo. Não ficou muito... Muito... Como é que se diz? Ele está todo molinho, ó. Muito seroso. E aqui, pra complementar, a gente coloca só um cheiro verdezinho, ó. E dá tudo de bom. Deixa eu até colocar aqui um cheiro verdezinho. Olha, pessoal, a lindeza que ficou. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi esse videozinho de hoje. Deixa eu colocar aqui no pratinho pra vocês verem. A delícia que ficou. Olha, nossa. Gente, eu gostei muito de fazer e eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai finalizar por aqui esse macarrão cremoso de creme de leite. Muito fácil, muito prático, muito rápido. Que dá tranquilamente pra você fazer no almoço, de domingo, de jantar, de almoço, de janta. E ficou tudo assim de bom, ó. Então, servido, meus amores. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse video. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Onde vai chegar nesse video, se eu vim colocar paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo video. Tchau.